Mais uma grosseria do Bolsonaro, chamou o nordestino de pau de arara, a declaração preconceituosa que até parece tentativa inconsciente de cometer si e ser dissídio, veio para nos lembrar o porquê de seus índices de popularidade serem tão baixos na região. Bom, qualquer brasileiro votar no Bolsonaro já é uma estupidez completa, agora o nordestino é inaceitável. Passo para você, Alex. É, eu estava pensando exatamente nisso. Qualquer ser humano equilibrado não vota numa pessoa como é. Só de olhar o rosto, você olha alguma foto dele, você não dá esse cara, não. Nordestino, então, pau de arara, isso é, quer dizer, o Lula está fechando o acordo com o Câmara, né? Parece que a questão de Pernambuco está resolvida. E o Bolsonaro faz esses insultos, né? Ele insulta, insulta todo mundo, né? Você é uma pessoa que é um insultador, é um linchador, né? Ele estimula todo tipo de violência, né? E isso é também uma violência, né? Porque isso ofende as pessoas, né? Isso é um preconceito. Todo preconceito é uma violência. Então, essa pessoa exala, né? Outro dia eu estava comentando para onde ele vai, ele leva a Pocilga junto. Ele leva a Pocilga e ele leva esses elementos violentos sempre, seja numa live, seja num cercadinho, seja em Rondônia, né? Ele vai lá, vem a polícia, é, essa faixa aí não pode. Claro que pode, está lá na Constituição, pode sim, mas a polícia intimida ali porque o Bolsonaro não gosta, porque o Bolsonaro não quer. Ora, o Bolsonaro não quer, ele vai, ele tem que ir para outro lugar se ele não gosta de democracia, né? Vai para a Hungria, vai para algum lugar onde ele se sinta melhor. Pois é, exatamente. A figura realmente, assim, vai ser um trauma na história do Brasil, uma mancha, né? Que jamais, jamais será apagada. É comparável a Hitler, Mussolini, as maiores tragédias que já aconteceram na história da humanidade. Vermelho Pimenta está dizendo, sou pau de arara com muita honra, fora Bozo, né? Olha, é de uma pessoa que não tem nenhuma conexão real com a maioria dos brasileiros, que realmente pretende tratar com desprezo aquilo que é motivo de orgulho e, gente, hoje em dia, a palavra pau de arara, inclusive, está na música. Aquela, aquela música que o Caetano manda, só deixa o meu carinho, o último pau de arara. Fagner, Paulo, Fagner, Fagner. Fagner, 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 exatamente, desculpe aí, Fagner, Fagner, que, ou seja, isso foi incorporado, foi uma coisa que nasceu, aquele preconceito de 50 anos atrás, hoje em dia, está incorporado, a população nordestina, ela incorporou, porque tem, porque, assim, faz parte da sua existência, ou seja, então, o Bolsonaro quer ofender com isso, assim, até isso, assim, mostra como ele está distante da realidade do povo brasileiro, como ele realmente, ele é um sujeito, assim, criado num ambiente excludente, pretensamente, assim, selecionado, que não é selecionado no pior sentido da palavra, e que vive de agredir a população, e que sonha, realmente, em rebaixar o povo brasileiro, que maltrata. Agora, nem isso ele está conseguindo fazer, porque, desculpa, Fagner, realmente, que, aliás, nem é, 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 muita gente já está escrevendo em um bolsonarista, pode até ser, mas no sentido é outro, o sentido, o pau de arara, não é, hoje em dia, não tem sentido pejorativo, porque você conversa com as pessoas, viram o pau de arara, peguei o pau de arara, ou seja, não tem, não tem uma, esse sentido que o Bolsonaro quer dar, é o sentido dos anos 50, e quando os meus decílios eram recebidos com preconceito aqui, agora, eles, na verdade, eles são parte da realidade do sul, de São Paulo, tem bairros inteiros, tem festas, é, enfim, é uma outra situação, não é essa que ele está falando, que ele pretende recriar, não é isso mais.